E o senhor odeia ou ama? Em que parte você está? Não. Ama ou odeia o Lula? Eu respeito. Não é amo nem odeio. O Lula, para mim, é um grande brasileiro, mas nunca foi mito, nunca foi santo, nunca foi... Sabe, ele não tem a faculdade da infalibilidade papal. Você imagina, eu conheço o PT de longa data, eu sou pós-PT. O PT ficou contra a Constituinte e eu fiquei a favor. O PT ficou contra o plano real, eu ajudei a fazer o real. Isso tudo eu vou mostrar na televisão, a cédulazinha de real lá no começo, com a minha assinatura. O PT trabalhou conosco o impeachment do Collor e a consequência óbvia do impeachment do Collor é a posse do vice, que era o Itamar Franco. Na madrugada que o impeachment passou, o PT anunciou que não ia apoiar o Temar. E o Itamar disse para mim, para o Fernando Henrique e para o Tasso, que não ia assumir a presidência da República. Lá fomos nós, madrugada dentro, ligar Lula, não seja irresponsável, não é possível, o país está acima de tudo e tal. E vai vindo. Quem botou o Michel Temer na linha de sucessão, pelo amor de Deus? Quem botou o Eduardo Cunha? Quem entregou Furnas, que é uma das maiores centrais elétricas do país, para o bandido Eduardo Cunha? Se o povão não sabia quem era, eu e o Lula sabíamos. É não, muita gente já sabia e já conhecia o Eduardo Cunha de antigos carnavais. No dia que ele estava tocando bateria aqui, no teu programa, eu já tinha chamado ele de ladrão. É verdade. E assim, são milhões. Imagina, você imagina o que passa na cabeça do nosso povo. O que é que passa na cabeça do nosso povo? Que saiu hoje de manhã, batendo de porta em porta, atrás de um emprego. E que chega frustrado, humilhado em casa, com o nome no Serasa, no SPC. Com a mulher reclamando que a televisão queimou e ele não tem condição de trocar. E que vê 51 milhões na salinha do GEDEL. E a televisão e pega uma sala com 51 milhões de reais, de dinheiro roubado do povo brasileiro. O que é que passa na cabeça do nosso povo? Sabe de onde é que veio esse dinheiro? Que até anteontem tinha GEDEL como ministro. Ei, só um minutinho, deixa eu completar o raciocínio. Sabe quem nomeou o GEDEL ministro? Quem? O ministério que eu ocupei? O Lula. Sabe o que era o GEDEL Vieira Lima no governo da Dilma? Esse que está na cadeia aí, dos 51 milhões? Vice-presidente da Caixa de Conselho, que é federal. Ora, venha, com a ciência. Temer tem alguma responsabilidade sobre GEDEL? Deveria se sentir afetado por esses 51 milhões? O Temer é o chefe da quadrilha. E a quadrilha é integrada por GEDEL, Henrique Moreira Alves, que está preso, Henrique Eduardo Alves, que está preso, os dois. Por Eduardo Cunha, que está preso, o terceiro. Por Moreira Franco, que ainda está solto. Por Giseu Padilha, que ainda está solto. E por Michel Temer, que ainda está solto. Essa é a quadrilha do PMDB da Câmara, chefeada por isso aqui. No Senado, Renan, Raup, Eunício e Romero Juca. Romero Juca é o do... Temos que fechar tudo no Acordo Nacional. É, vamos fazer o Acordo. Com o Supremo, com tudo. Mas olha o quê. O Romero Juca foi líder do governo Fernando Henrique no Senado, líder do governo Lula no Senado, líder do governo Dilma no Senado e líder do governo Michel Temer no Senado. Brasileiro, tenha paciência. O Vítor quer saber qual foi o seu maior erro. Olha, o Vítor, maior, 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 maior foi ter feito uma aliança com quem eu não devia. O que é o Ciro Gomes? Sabe, eu, em relação ao Ciro Gomes, eu tenho uma tolerância absoluta. Desde a eleição, a primeira e a segunda eleição, o que eu digo é o seguinte, o Ciro Gomes pode falar mal de mim, não tem problema. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o Ciro é um homem íntegro, é uma pessoa correta, tem hora que ele é meio estourado. Então, eu imagino que esse dia ele estava, assim, com um pouco de receio em relação a mim. Mas eu tenho uma relação muito boa com ele. Na prática, você tem umas alianças, PSDB, PMDB, estão conversando, estão se dividindo. Eu, por exemplo, se for presidente do Brasil, eu começarei fazendo história, porque eu garanto ao senhor e à presença de seus colegas todos aqui, que o PMDB me fará oposição. Não desse tamanhão, porque eu vou partir para cima para destruí-los. Vou apontar o caminho da roça, da cadeia, para aquela banda quadrilha, e vou chamar para outra conversa essa outra gente que ainda tem respeitabilidade. Isso é o que tem que ser feito no Brasil. A aliança é fazendo política, fazendo política, denunciando ao invés de conciliando. Chama o povo na jogada. Você imagina, se alguém chegar e me propor nomear um camarada para a Petrobras com a finalidade de roubar, ele sai dali algemado e flagrante, como é obrigação de qualquer autoridade. Só o Michel Temer recebe um bandido como esses batistas, na calada da madrugada, no Palácio do Jaburu, sem registro, ouve uma conversa porca daquela e não toma providência nenhuma. Por quê? Porque é sócio. Eu me disseram que aqui em Toledo não ia ter nada, que nem apenas uma chegada e uma pequena recepção no plano de Toledo. Beleza, eu vou tentar falar muito pouco por conta da minha garganta. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao companheiro Renan Filho, governador do estado de Alagoa, pelo fato de estar aqui para me receber. Normalmente, se o governador tiver medo do governo federal, ele não virá receber um ex-presidente da República. Portanto, o projeto de independência é muito importante. Segundo, ao contê-lo Renan, que durante os oito anos que eu fui presidente da República, nós tivemos divergência, mas o Renan sempre foi, como presidente do Senado, um homem que me ajudou a aprovar tudo o que a gente precisava para melhorar a vida do povo brasileiro. E eu quero, Renan, dar os parabéns pela postura e pela dignidade do teu comportamento contra as chamadas reformas, que não são reformas, são demolições e conquistas de quase um século do povo trabalhador. Eu queria, em nome do quinto e prefeito, política de alianças para 2018. Eu já vejo aí na internet um certo debate sobre frente ampla ou frente popular. E aí eu queria repercutir um pouco, que eu tenho acompanhado aí, apresenta a inglês também, a repercussão do encontro com o Renan, ali no Zé Alagoas, a gente já vê aí informações nas redes de que o PT pode apoiar Cátia Abreu em Tocantins, o encontro do Lula com a família Sarney, agora no Maranhão, e aí fica aquela discussão. Como é que vai ser, a crença está falando sobre tudo isso, como é que vai ser compatibilizar a agenda de Fábio Dino com a agenda da família Sarney. Eu pergunto isso, porque esse é um debate que está acontecendo no momento na esquerda, como a gente está falando para muita gente aqui do movimento popular, movimento social, que acredita que muito do que aconteceu nos últimos anos, o impeachment da ex-presidente Dino e do mais, tem a ver com essas alianças, digamos assim, mais ao centro-direita. Muitos dos partidos que apoiaram a ex-presidente Dino, na hora do impeachment, vou dar o PSB, por exemplo, o senhor não esteve com o Renato Acampos aqui, o governador Paulo Câmara, o polichete-geral do Júlio, o PSB, a bancada do PSB na Câmara, votou majoritariamente pelo impeachment. E aí fica essa questão, o senhor acha, como é que o PSB, como é que o senhor vê essa política de alianças que vem? E aí vou te dar uma pergunta que muita gente esquerda está se fazendo, os movimentos sociais também. Se se busca o mesmo tipo de aliança, a gente não pode estar, daqui a dois ou três anos, um passo atrás, decidido voltar a essa situação de governabilidade em um Congresso Nacional e ter traições que ocasionaram, que ocasionaram de 15 anos, é claro que eu sei que tem uma variável vulnerabilidade também. A gente não pode, o nosso presidente ali me enclarizou. Mas eu queria que, eu sei que a esquerda, em momentos sociais, estão pensando muito nessa parte de alianças, o senhor comentasse. aí eu acho que é importante que o movimento social e que a esquerda se preocupe com isso. Quando um partido político como o PT procura fazer aliança política, e só procura fazer aliança política enquanto ele tem clareza de que sozinho ele não ganha as eleições, e que se ganhar, não tem como governar se você não tiver a maioria do Congresso Nacional. Esse é o dado que eu tenho. Eu não quero ter um partido político que faça como fez o Partido Comunista Italiano durante 30 anos. Era o melhor partido comunista do Ocidente, mas não passava de 30% dos votos. Aqui no Brasil, para você ganhar, você tem que ter 50% mais 1% dos votos. Então, todo mundo tem que ter clareza disso. Eu posso ser como eu fui em 89, 94, 98, o candidato da esquerda, e a gente ficava com 24, 28, 30, 31%. Quando nós resolvemos, eu disse ao PT, eu não quero mais ser candidato para ter 30%. Eu quero ser candidato para ganhar, então eu tenho que procurar onde estão os outros 20% que eu preciso. Eu preciso procurar esse lugar. E fui procurar no Zé LK, que representava um setor empresarial importante, um homem altamente digno e decente, e conseguiu ultrapassar a barreira dos 50%. que eu estou dizendo. Toda eleição vai acontecer isso, gente, toda eleição. Veja, o povo vai ter que cumprir as entidades, o movimento sindical, a culto, sem terra, o movimento do sem dedo, o movimento dos estudantes, o movimento das mulheres, LGBT, todo mundo tem que pensar o seguinte, se todo mundo se organizar e todo mundo tiver capacidade de fazer com que a gente eleja uma maioria de deputados comprometidos com algumas transformações, você não precisa fazer aliança. Você não precisa fazer aliança. O dado concreto é que você não pode correr o risco de ser eleito. Vamos pegar o meu exemplo. Vamos pegar o meu exemplo. Quando a Bima foi eleita, a gente já tinha oito anos de experiência. Vamos pegar o meu exemplo. Eu fui eleita em 2002, eu tive 91 deputados. Para ganhar, você nem precisa muito de aliança. A aliança, a Dilma, em 2006, ela precisava de aliança política em 2010, porque ela precisava de tempo de televisão para ser conhecida e para mostrar as coisas que a gente tinha feito. Em 2014, a Dilma não precisava mais de aliança desse ponto de vista. acontece que se você não faz aliança, as pessoas vão para o outro lado. Aí você tem todo mundo contra nós. Aí dificulta muito. Então, o que eu quero dizer é que para ganhar, você não precisa fazer tanta aliança. No caso, como eu, sou mais conhecido do que nota verga de um real. Sabe? Mas, no dado concreto, é o seguinte, se você ganhar e tiver 250, 300 deputados, 50 senadores, ótimo. agora, se eu ganhar e tiver 10 senadores e 70 deputados, eu vou ficar o que? Eu vou ficar refém, sabe, do concreto nacional. E aí você tem que procurar fazer alianças, mesmo que não seja um acordo definitivo, uma aliança programática, você tem que fazer acordos pontuais. Eu mandei uma medida provisória para regular o meio de comunicação. Alguém do governo tem que conversar com os deputados. Eu tenho que construir uma maioria para votar. E eu não posso conversar com o suplente, que não tem voto. Eu não posso conversar com o cara bom, que não fui lá pulando e tal, era bom. O Laércio, o Laércio é um cara fantástico, mas não foi eleito, então eu não posso conversar com o Laércio porque ele não tem voto. Aí eu tenho um cara de direito, ele sabe, que eu não gosto, mas ele tem voto. Então eu preciso de alguém que tenha a proximidade e vá conversar para pedir o voto aqui dessa gente. Essa é a hipótese, é a mais verdadeira. A mais sonhadora é o seguinte, que eu tenho dito para vários setores que eu tenho conversado. Hoje a gente vai estabelecer metas para a eleição. Quantos deputados o movimento sindical pode eleger a nível federal? 50? Não é bom, mas se for 50 seria ótimo. Nós temos quantos hoje? Três. O movimento sem terra, que é um movimento excepcional, um movimento realmente muito forte, tem três deputados. A bancada ruralista, que a gente nem conhece, tem 14. e 40. E eles nem colocam que são ruralistas, são contadoras, advogados, não sei das coisas e tal. Então, as mulheres são 52% da população. Como é que a gente vai construir uma narrativa para que as mulheres participem na vida pública e sejam eleitas? Sabendo que tem mulher de direita, reacionária. Então, é preciso que, além de você convencer a mulher a ser candidata, você tem que convencer o povo a votar nas progressistas. E aí é que começa a dificuldade, que é um trabalho de longo prazo. Quando eu criei o PT, eu imaginei que todo mundo trabalha não vota em trabalhador. Então, não é assim, não é que trabalha não vota em trabalhador, vota em reino, um sexual, vota em outro sexual, uma mulher vota em mulher. Não é assim. O voto não é automático, não é uma equação matemática. O voto é um despertar da consciência política da sociedade. Então, eu estou convencido que a aliança política ela continua necessária. Deixa eu lhe falar uma coisa para as pessoas entenderem. O Renan pode ter todos os defeitos. Agora, o Renan me ajudou a governar esse país. Mas se ele cometeu algum erro, e eu sou da opinião seguinte, é que todo mundo é inocente até a prova do contrário. Olha, se eu quero para mim a inocência até a prova do contrário, eu tenho que ter entre os outros também. e o Renan me recebeu em Penedro, o Renan foi no título doutor Honório Escava, o filho dele foi junto, não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema. Aqui, aqui em Pernambuco, eu não confundo a minha relação política com a minha relação pessoal. Se tem uma coisa que eu respeito é a minha relação pessoal. Eu nunca rompi politicamente com uma pessoa para romper pessoalmente. Amizade é uma coisa, política é outra. Então, olha, todo mundo aqui sabe da minha relação com o Eduardo Cássio, todo mundo sabe da minha relação com a família, vem com o tempo do Arraio, olha, o tempo de Madalena, eu quero manter essa relação independentemente do partido que eles forem, da posição política. Então, eu sou grato ao Sarney, é importante dizer, eu sou grato ao Sarney como presidente do Senado. eu sou grato, eu sou grato, teve um tempo que as pessoas queriam que eu rompesse com o Sarney e eu ia ganhar de presente com o Marconi Quirino. Ora, porra, sabe, levar e deixar de ter um tubarãozinho e um manso para ter um tubarão novo mordendo até o pé, porra. Então, eu acho que você tem que medir essa decisão em cada momento. Tem que fazer um acordo definitivo, você pode fazer acordos puntuais em cima de cada projeto. Sabe, eu gostaria que a esquerda tivesse mais força. Sabe, que cada partido que o PT do B elegesse 50 deputados 60, que o PSOL elegesse 50 a 60, que o PSTU elegesse 50 a 60, que a esquerda do PMDB elegesse 80. Eu queria, mas o que eu quero? É o seguinte, que voto é um eleitor. E quando eleitor vota, nós temos que nos subordinar ao desejo da Rúnas.